Olá pessoal, o senador Aécio Neves fez um discurso nesta terça-feira no Senado Federal para negar que tenha recebido propina da Odebrecht no exterior. O presidente nacional do PSDB cobrou o fim do sigilo sobre os depoimentos de delação premiada de ex-executivos da empreiteira. Segundo reportagem da revista Veja, em sua delação, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, disse que pagou propina a Aécio em uma conta em um banco em Nova Iorque, que era administrada pela irmã do senador, Andréia Neves. Aécio disse que solicitou ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, acesso à delação citada na revista para que possa se defender, além da investigação do vazamento. Segundo as informações publicadas pela revista Veja, os pagamentos seriam uma contrapartida por ele ter atendido a interesses da empreiteira em obra da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, construída em 2007 e 2010 em Belo Horizonte, e na construção da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, na qual a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, tem participação. O senador classificou a informação de mentira, calúnia, injúria, difamação e crime. Mas, mesmo nada disso do que foi relatado existindo, nada sendo real, as senhoras e senhores sabem bem, o factóide cumpriu o papel de instrumento, ou melhor, de poderosa arma para atacar a minha reputação e de minha família. Os prejuízos pessoais e políticos são incalculáveis, disse Aécio aos parlamentares. Aécio Neves também falou em cerceamento do direito de defesa de políticos, que são apontados em defesas vazadas e não têm condição de se defender das acusações por não terem acesso ao conteúdo completo dos depoimentos. Segundo o senador, com esse tipo de situação, corre-se o risco de o país se transformar em um país infestado pela corrupção, em uma pátria de cidadãos sem direitos. Logo após o discurso, o senador recebeu diversos apartes de colegas, declarando apoio e solidariedade a ele. Ainda durante o fim de semana, lideranças do PSDB divulgaram nota pública, condenando a reportagem e declarando confiança no presidente do partido.